E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World F-16C Viper. Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo. Só eu dar uma olhada na missão aqui. E aí, coisa rápida, pessoal. Vamos lá para o mapa do Golfo Pérsico F-16C Viper. Vou jogar umas bombinhas e depois vou fazer o reabastecimento. Tem jeito não, pessoal. Sempre tem que jogar umas bombinhas. Tanto é que eu mudei aqui. O avião-tanque vai estar próximo ao alvo. Então, o vídeo vai ser rapidinho. Só mostrar um negócio aqui. Aquele velho, o costume de sempre. Dá uma olhada no manual do Chu, que é lá, né? Como a foto diz aqui, né? Reabastecimento aéreo aqui no DSS é o terror dos pilotos. Vamos ter de configurar o rádio, o tacã. Como todos sabem, entrar em contato com o tanker. Vamos colocar... Não vou colocar essa configuração aqui, porque eu não gosto de colocar essa informação na tela. Fazer o briefing, se aproximar, reabastecer. Aqui é aquele gráfico da mangueira. E aqui à direita, onde eu estou com o mouse, é aquela imagem que era para a gente ver nítida e não ver, né? Porque no DSS, essa imagem aqui não fica nítida. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem bastante parecida com ela. Está vendo onde eu estou com o mouse aqui? Aqui, do lado esquerdo, você vê bem a luz. Do lado direito, você não enxerga. Copiou? E esse botão aqui nos seus controles é para resetar esse sistema de conexão quando precisar. Por isso, bora lá. Espera aí. Só mostrar o avião tanque, como é que ele está. No Waypoint 1 lá, ele é com figura como o tacã dele, né? No meu caso, vai ser o 67X. E aqui, onde ele vai fazer a órbita, 400, 700, beleza. O rádio dele vai ser 251. Deixa eu ver o meu preset aqui. O que eu coloco é preset. Fica mais fácil. No da base aqui, será o preset 6. E do avião tanque, será o preset 251, 18. Então, 6 e 18. Deixa eu ver qual o DSS que eu estou aqui. Já nem lembro mais, pessoal. Espera aí. Ah, está com o cara que é o beta. Ah, é o beta, sim. É o beta. Vamos jogar umas bombinhas lá e depois nós fazemos o rap, pessoal. Coisa rápida. Agora eu estou com os 7 mil libras de combustível. Vamos encher os dois tanques externos. E mais um interno, que vai estar quase vazio. Turista, acompanhe aí. Desce a sua ordem. F-16. F-16. Sem vai, pé. Reabastecimento aéreo. Bora lá. Beleza. Beleza, beleza. É só configurar um negócio aqui. Preset 1 que eu falei, né? Preset 1, não. Preset 6. E Preset 18. Beleza. Não é esse aqui, não. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Enfield 1, 1. Requestra o taxi para o runway. Tem alguém em casa? É o VHF. O HF. Enfield 1, 1. Requestra o taxi para o runway. Ok, bora lá. Pessoal, coisinha rápida. Joga umas bombinhas e depois faz o ré. Senão não tem graça, né? Agora eu estou com 7 mil libras de combustível. 3 e 3, 6. Vamos jogar 6 bombinhas naquele alvo de sempre. Pera aí. Vai ser nesse cara aqui, ó. Hehehehe. Aqui é relaxado. Enquanto você não entra na pista, os caras não te dão autorização. Enfield 1, 1. Requestra o takeoff. Motor tarisco. Alô? Enfield 1, 1. Requestra o takeoff. É isso que me irrita. Enquanto você não decola, os caras não falam nada. Bora lá, pessoal. Pera aí. O que é isso, filho? Pera aí. Só confira um negócio aqui. Agora sim. Desculpa, Eberson. Bora lá. Bora lá. Descensão, F-16C, vai, pá. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pérsico. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Coisa rápida, pessoal. Já vou trocar a waypoint. Vamos desligar um negócio aqui. Já ligo o armamento. Beleza. Não vou usar. Mas tem arma. Pera aí. Só pegar uma altitude aqui. Não vou precisar subir muito. Só configurar aqui. Seis bombas. Porque eu não vou perder meu tempo, não. Bora lá. Let's fly. Bora lá. Vamos voar, pessoal. 36 milha. Coisinha rápida. Seis e quinhentos de combustível. Seis e quinhentos de combustível. aqui, ó. Só no máximo. De ligar esse aqui. Vou usar mesmo. DCS Word. F-16. Você vai, pai. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. Vou jogar umas bombinhas ali, pessoal. Vou jogar umas bombinhas ali, pessoal. Porque o avião-tanque tá bem aqui em cima. Vou até trocar o preset aqui já. E aí eu ganho tempo. Deixa eu ver se é esse mesmo. 18. Avião-tanque. Menu. Texaco. Vamos ver se ele responde. Adiantando essa parte do vídeo. Ok. Anota aí. 17 mil pés. 300 de velocidade. Aproximado. Deu pra pegar? 17 mil pés. Se nós estamos a 12, ele tá logo, logo aqui em cima, pessoal. Só pegar o armamento aqui. Beleza. 6 bombas. Não vou precisar dizer que... Isso aqui eu preciso. Coisinha rápida, pessoal. Só jogar umas bombinhas ali, subir e fazer o revo. Como padrão aqui no canal, todo mês de julho vai ter vídeo o mês inteiro só de reabastecimento. Ano passado eu fiz uns vídeos, esse ano vai ser todo mês, todo dia. O mês inteiro. Só tem vídeo de reabastecimento. Um vídeo por dia, pessoal. Tá bom, não? De revo? É possível que você não aprenda alguma coisa. 15 mil... 15 mil... Sobe um pouquinho aqui. Beleza. Só... Ligar você. Você? É, você mesmo. Beleza. 11 milhas. Já vamos descer já, já, pessoal. Aí logo, logo começa o vídeo do reabastecimento. Falta configurar o tacão aqui. Jogar umas bombinhas para a gente não perder o hábito. E é bomba burra. 17 mil pés. Era para ir estar por aqui, mas nós vamos ter de descer. E depois a gente sobe de novo. Com as outras. Bomba descendo. Bora lá. Aí, rapidinho, né? Deixa eu ver. Não estou vendo o alvo. Ah, estou vendo. Só tirar o... O nosso sensor lá do terreno. Beleza. Vamos ver se a gente acerta aquele prédio daquele tamanho. Beleza. Ok. Alvo destruído. Olha lá. É, fi. A fumaça aqui atrás, olha. É o nosso paial de munição dos... Dos... Dos mancebos. Bora lá. Espera aí. Já sabemos a altitude que ele está e a velocidade que temos nos aproximar. Só configurar o... O tacã aqui. Sessenta e sete. Sessenta e sete. Vamos dar enter. Já está aqui. Só aumentar esse valor, né? Vamos dar um zoom para vocês aqui. TCN. Essa é a setinha aqui. Ele está nas nossas seis horas. Dezessete mil. Bora lá. Ele está a... Trinta e quatro milhas. Vamos subir. Sobe. Agora sim. Vamos fazer o rev. Trinta e cinco. Olha ele aqui no radar, olha. Está vendo ele aqui? Pode travar nem não, pessoal. Senão o cara acha que você está querendo derrubar ele. Então, enquanto você está aproximando dele, ele está indo para o outro lado. Não faça essa imprudência. Só avisar ele que eu estou indo. Beleza, beleza. Agora eu estou com cinco mil libras. Eu acho. Cinco e seis centos, parece. Isso é irrelevante. Vamos ter de encher o tanque. Olha lá. Copiou? Ele está a vinte e uma milhas. Eu acho que ele está vindo para cá, filho. Deixa eu colocar ele à esquerda aqui. Se ele passar aqui, eu pego ele. Se ele passar aqui do lado, eu pego ele, como diz o outro. Deixa eu ligar, liberar o balcão da sonda lá. Se não, eu esqueço, filho. Escrevei essa aí a mensagem aqui. Aqui, RDI. Deixa eu virar mais para a direita aqui. Eu não sei se ele está vindo ou se ele está indo. Ah, já vi ele, já vi ele, já vi ele. Olha ele aqui no road, olha. Dá para ver? Ih, vai ser moleza. Aproximar. Aproximar vai ser moleza. Só desligar esse aqui, pessoal. Ó, estou indo, ó. Tira toda a potência. Mês de julho, mês de céu, de céu de brigadeiro. Olha o bem que o céu está azulzinho. Você enxerga qualquer coisa nesse céu, filho. É aquele esquema, fazer o pré-contato, se aproximar, alinhar, manter a manete com a pressão certa. Para a aeronave não sair do lugar. E sabemos que isso aqui no falco é meio complicado, né? Vamos parar lá. Tem que fazer. 5 mil libras e 400, parece. Se aproximar rápido demais, você passa por ele, mané. Se liga. Vamos colocar o mais perto possível aqui, ó. Para ver se dá para ver de boa aquele... Ou aqueles gráficos que ninguém enxerga, filho. E o pior é que o pessoal do DCS atualiza, mexe aqui, mexe ali. E essa parte fica complicada, filho. Sem falar o problema da conexão, né? Se você acompanha os meus vídeos, você já viu como é que é feito, né? Quem está aqui de dentro não vê o que acontece lá fora. Dá um play aí. E olha lá de fora do... Do um Seahawks, do um F-16, para você ver como é que a coisa é, filho. A sonda atravessa a aeronave. O trem é complicado, filho. Ó, na mão. O resto é altitude e velocidade. Como são... Agora é de dia, vamos fazer pré-contato lá perto dele. Esse cara é meio arisco. F-16, você vai, pá. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo. A 17 mil pés. Tira a potência. Vou dar uma freadinha. Ele falou 300 de aproximação. Isso não é real, é só uma estimativa. A altitude dele também não está a 17 mil pés. 16 é alguma coisa. Bora lá, senhora. Reabastecimento aéreo. Agora é só se concentrar aqui. Agora não é hora de piadinhas. Entendeu? Agora não é hora de piadinhas. Bora lá. Não autorizou. Mais perto. Não autorizou. Vixe. Nem de noite, F. A sonda está de boa. Agora boca fechada. Se concentra aí. Beleza. Bora lá. A ideia é encher os dois tanques, mais um tanque interno. Bora lá. Bora lá. Tirar esse gráfico ali da frente para ficar bonito. Quanto mais visão limpa eu tiver aqui, melhor. Vai. Passa aí para o baixo. Dá um jeito. Está vendo lá? Alinha na linha amarela do avião. A altitude já está certa. Vai para frente agora. Mantenha a manete firme. Observe que ele está dando uma estilingada, né? Dá uma trimada, se for necessário. Eu estou vendo a luz do lado esquerdo. Do lado direito eu não estou vendo, não. Estão muito para frente, muito baixo. Sobe. 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 Mantenha a altitude e vai para frente agora. Está vendo a luz do lado esquerdo? É. Essa aí você vê de boa, mas do lado direito não. Mantenha a altitude e vai para frente. Mantenha. Mais para frente. Pegou, não. Pegou, não. Você está tomando fuel. Mantenha. Mantenha. Ixi, tá difícil, hein? Mantenha. Vai despegar. Soltou. Pegou. Soltou de novo. Pera aí, pessoal. A cabeça tá fora da posição aqui. Deixa eu olhar nessa visão aqui. Agora dá pra ver. Contact. É, cara. Fica parado, filho. Aí. Fica mais ou menos aí. Aí tá bom. Fica aí. Fica aí. Não sai daí, não. É, não gosta de cooperar, não, filho. Não gosta de cooperar, filho. Ixi, tá torto demais. Vai soltar, filho. Mantenha a mão sempre em movimento. Soltou. 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 Pera aí. Aproximação de novo. É, pessoal, tem que dar um jeito nisso aqui, filho. Tô vendo a luz do lado esquerdo, filho. Tô vendo a luz lá de esquerdo. Tô baixo. Devia ter colocado ele lá 20 mil pés, filho. 17 mil pés, é canseira, filho. 20 mil pés, você arrebastece mais ou menos, filho. Pega! Pega! É! Pegou Mantenha Você tá alto demais, vai bater, filho Ah, meu Deus do céu Hoje é hoje Pera aí, pessoal Deixa eu dar um tempo aqui Respira fundo aí Dá um tempo Dá um tempo Bora lá Tô aqui só pra isso Não vou embora Alô, dá pra tirar essa sonda Da minha frente Obrigado Tá tendo uma variação muito pequena na altitude aqui Pega Pega Alô Mantenha se possível Mantenha se possível Soltou Soltou Nossa senhora Eu tô no DCS Open Beta Eu acho É o Beta Z Pega Deixa eu aliviar mais a mão aqui. Deixa eu aliviar mais a mão. Vai um pouquinho pra frente. Deixa eu aliviar mais a mão aqui. Hoje ele tá muito sensível. Pera aí, pessoal. Hoje ele tá muito sensível. Como eu falei, toda vez que eles atualizam o beta, acontece alguma coisinha. Contato. Você está tomando combustível. Soltou de novo. Tá soltando fácil demais. Então eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho pra frente. Mais suave a mão. Mais suave a mão. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Tá sensível demais hoje. O que foi? Deixa eu erguer a cabeça aqui. Vai pegar bem aqui. Um pouquinho pra frente. Passou, passou. Ele tá indo muito pra frente pra pegar o contato, filho. Desce, senão você vai bater, filho. Desce, 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 desce. Eu já derrubei uma aeronave esse mês. Não pode derrubar outra, não. E foi um avião desse, filho. Um révo noturno. Acompanhe os vídeos aí que você vai ver. Eu acho que foi um dos vídeos do F-17, filho. Foi sim. Tava fazendo um révo noturno. Aí eu falei, ei, lá se foi um avião, filho. Sem falar a tripulação, né. É por isso que a gente treina aqui, né. Falei, não, derrubei um avião, filho. É. É. Acabar esse vídeo aqui, eu vou pra cama. É. É, não adianta esticar o pescoço aqui que não dá, filho. A da esquerda dá pra ver de boa. Mas a da direita... Você tem que pegar outro ponto de referência. É assim mesmo, pessoal. É. Só que é daqui pra pior, viu. E você tá alto demais, sim. Desce um pouquinho. É. Goiás. 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 Mais pra frente. Tô tentando fazer na mão aqui, pessoal. Contact. You're taking fuel. Transfer complete. Cross credo, filho. Amém. É, tem que praticar mesmo, pessoal. O F16 tem que praticar mesmo. 12 mil libras. Nossa senhora, filho. F16, você vai, pô. Fazendo reabastecimento aéreo. Você viu? Hoje foi canseira, filho. É, realmente. O F16 e o A10 tem que praticar mais. Bem mais. Como o F16, eles estão devendo um monte de atualização, vou colocar um pouco de culpa nas atualizações. Um pouco, né. Mas a culpa mais é minha. É a mão aqui, ó. Ainda não tá eficiente. Mas rechemos o tanque, pessoal. Missão cumprida. Descesso hoje. F16, você vai pra fazer no vídeo de reabastecimento aéreo. Não esquece de dar o joinha no vídeo, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.